Tropa, já começando o vlog aqui, a gente tá indo agora pro aeroporto O aeroporto... Aeroporto Gal, desculpa A gente tá indo agora pra rodoviária de São Paulo É... Já começou já dando um BOzinho, por quê? Eu esqueci minha calça Olha como eu tô, gente, não tem como Não tem como, a bagunça é que tá aqui A gente tá atrasado já Ela tá levando comida na mão dela Leva, amiga, leva Como é que tá sentindo? Deixa eu gravar você Como é que tu tá sentindo, sabendo que vai encontrar o Plutão Tô com vontade de bater na cara dele Brincadeira, ô amiga, não me filma de Plutão perto Desculpa, assim tá melhor? Tá Eu tô muito feliz, gente, a gente tá emocionadíssima E é isso Filma o look da garota, tá linda Maquiagem vai fazer lá Mostra aqui a paisagem O Malibu que vai também com a gente, eu tô instando toda hora o dedão no meio do negócio O dedão no meio? O dedão no meio da tela O Vitinho É vlog, hein? É vlog Retira o que você disse, retira o que você disse Mano um salve Tu vai sentir saudades da gente ir embora pro Rio de Janeiro Tu vai sentir saudades? Vou não, porque eu dei um influência, tá ligado? Esse é o Vitinho Botão Esse é o Vitinho Botão Na frente das câmeras, né? É verdade Bora, a gente tá atrasada, Grécia Como sempre a Grécia atrasando Deixa eu ver o que eu faço aqui pra eles conseguirem uma calça Mas eu vou com calça suja Eu vou com calça suja Troca, eu consegui uma calça agora Eu troquei a blusinha Consegui uma calça Graças a Deus, não vou passar frio E a gente ainda tá estando na Grécia Provavelmente a gente... Eu acho que a gente vai perder o ônibus Eu tô quase certeza Mas talvez eu vou tentar Vai não, é Bora, amiga Tô pronto Ó, tropa Nossa amiga perdou todos os pontos aqui A gente vai ter que rodar tudo A gente vai ter que rodar tudo A gente vai ter que rodar tudo A gente tava no sétimo Já foi no sexto, quinto Agora a gente tá no quarto Filho da mãe Blade Isso aqui é um aviso Tu vai pagar? Tu vai pagar por aí? A gente tá atras... A gente tá atras... Ó, para de falar A gente tá atrasado pro... A gente tá atrasado pra rodoviária real E te dá pra um terceiro São que horas? Nove horas Nove em ponto Perdão Oito e quarenta e seis Só que eu preciso não pra nove Dá tempo, dá tempo Dá tempo, a gente Cinco minutinhos Terceiro Eu tô com muito ódio 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 Tropa, todo mundo saiu Me deixaram aqui com todas as malas Eu tô descendo aqui tudo sozinha Com o monitor Ai meu Deus, vai dar ruim Isso aqui vai dar ruim Sai aqui de Jesus Não dá medo? A porta abriu sozinha Ô meu Deus, desceu Mas a porta abriu sozinha Adolecer Vou sair correndo Estamos aqui já no Uber Não dá nem pra ver a Grécia Mostra um pouco mais o rosto Olá meus amigos Vamos passar primeiro Na Burger King E depois vai pra rodoviária E depois vai pra rodoviária Chegamos rodoviária A gente termina a gravação Amiga, pelo amor de Deus O Malibu já deixou tudo dele cair no chão Tá aqui E chegamos na rodoviária Troca Oi gente Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Grécia44 A Grécia tava convidando o cara Pra viajar com a gente Ela tava convidando ele Oi Passagem de documento Passagem que? Agora o documento Tem que pegar o documento lá Lá escou muito né Vocês estão com o documento? Não não Você vai e ele explica Moço, pelo amor de Deus Tá, a gente tá gravando isso É sério O Malibu vai ficar Ele não vai ter um problema muito sério Tô toda me tremendo aqui agora Tô muito diferente hein É outra pessoa É outra pessoa É porque ela é feia ali o negócio Mas ela é muito bonita Ela teve aquele glow off Sabe Pode entrar Cadê minha passagem? Já tá, já entreguei ela Essa ponteirinha pra quê? Você vai precisar tirar bagaixa Senão fica pra mim lá no Rio Me dá a Grécia Pra não perder a Grécia Bora ficar lá em cima É lá em cima mesmo né É? É lá em cima Eu nunca viajei em um avião E um caminhão Oh Hoje tem lugar marcado Eu nunca viajei no bagulho dele Já é Grécia Tá todo mundo aqui em cima Eu juro que eu nunca Eu nunca viajei no negócio de dois De dois andares Primeira vez Gente, eu tô tão feliz Opa, boa noite Ai Grécia Aaaaaa Grécia tá gritando Amiga, ele Ele tá com o computador No meu corpo Meu Deus Meu Deus Onde é a nossa cadeira? Boa noite, gente Desculpa o transtorno Vai logo O bebê é trinta e oito É trinta e sete, trinta e oito e quarenta Senta aí no lugar logo Vai que a gente tá entrapatando Senta no lugar logo Fica onde? Tu que sobe Fala logo Senta Grécia, o pessoal que tá só Tu quer ficar onde? Senta Grécia Tá com o povo Menor Eu vou escutando o Luísa Sonsa com uma vergonha Vai Sofre aí Só faz passar vergonha Só faz passar vergonha Não, não Gente, vocês viram como é que a Grécia entra? É com 83? Eu tô com vergonha real da Grécia, mano O que que eu fiz demais? Tá gritando, tá parecendo Dantas Ela tá aprendendo com Dantas A ser assim A Grécia tá oferecendo o quijão pro pessoal do ônibus O que que é o quijão, menino? Obrigada Desculpa Desculpa por oferecer o quijão No meio de uma pandemia Cala a boca, Grécia Só tem você falando, Grécia, no ônibus Opa O cara vai dispensar a gente do ônibus Ela adora conversar com a galera na viagem Eu sempre falo são muitos amigos Eu tô vendo É porque hoje Hoje é especial e amanhã você vai ver o Plutão Ela tá feliz O que que é isso? O Malibu disse que Porque tipo assim aqui atrás, tá Tem um monte de cadeira vaga e acabou O Malibu disse que se a gente pegar É expulso do ônibus no Maranhão, pode? No Maranhão as pessoas fazem Tipo assim, aqui atrás de você Tem um monte de cadeira vaga E a gente vai pra estrada agora Então pode decair uma lá? Pode Pode, o Malibu é louco Ele disse que vai ser expulso do ônibus Bora, calma, calma Vem comigo Agora nós para o ônibus andar Tá misturando agora São seis horas da manhã É Plutão Faz o ônibus É Plutão Vem embora Deixa eu esconder as tetas aqui mesmo Se eu tinha que estar aparecendo toda aqui Vem embora O pessoal tá achando que isso é... Vai, vai, um, dois, três, um O pessoal tá achando que isso é cinegrafista fácil, né? Tipo, eu tô levando peso, gravando Ô, moitadinha Ainda sendo bonita Vou clipar agora O que foi que eu tô nervosa? Gente, eu tô agora nesse lado Eu tô muito, muito nervosa Mas é um nervosismo, tipo, bom Eu pensei que era um cachorro Vai, amiga Vai que eu tô clipando Eu não sei o que dizer Mas é uma sensação meio... Não sei explicar Vamos procurar agora ele no aeroporto Eu não sei nem a cor da roupa dele No aeroporto o quê? No aeroporto, no aeroporto A gente tá no aeroporto É azul Ai, Grécia, eu achei o Plutão Cadê ele? Calma Ó, tu vai correndo E vai pular no colo dele, tá? Ele me derruba Vamos, vamos Vem, Grécia Vem, Grécia Vem, Grécia Caraca Olha, lindo É o amor Nossa, olha que bonito o casal Ela é meio de meio com o chinelo Ela é meio de meio com o chinelo Isso, porque você não vê a roupa que ela lembra Gente, eu amo ficar leitando assim Minha mala clima Trope, esse foi o encontro aí, ó Dos botes Eu nem sabia que botes existiam na vida real Mas hoje eu tenho uma prova disso Deixa eu passar aqui na frente dele Só pra dar uma olhada Vamos lá, sai daqui É Dorje e Bela do Crepúsculo E tudo bom? Vamos nessa Chegamos aqui Finaliza, finaliza Nossa casa Não, vou fazer Vou gravar aqui também Sim Ah, entendi já Chegamos aqui no carro É pra rebuscar a gente Foi meu pai primeiro Meu pai E agora também pra casa Vamos mais de uma hora de viagem E é isso